Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Bohemondi aqui no canal do Zang Então na última parte nós estávamos caçando uma esfera para variar Não se preocupem, mesmo que a gente esteja atrasado na visita das cruzadas Elas ainda vão acontecer Veja por exemplo as campanhas de Mucilón e do Azag Mesmo que eu tenha que rejugar a campanha inteira no futuro eu ainda vou fazer as cruzadas que eu prometi Então eu vou deixá-las em aberto E para começar vamos atacar esses orcs aqui Que colonizaram Karakiazer É uma batalha relativamente fácil, então eu não faço questão de lutar Então é só devolver a cidade para os anões aí, porque eles precisam dela Tudo bom foi destruída Tá, saindo a cidade aí, vamos passar a cidade para os anões Karazhan Kor Karazhan Kor Karakiazer Beleza Agora vocês tem a província inteira de novo Assim os orcs podem atrapalhar vocês Depois esse exército aqui, na verdade esse aqui, eu ia colonizar Lucine, então vamos lá Eu vou botar uma cavalaria mais forte nesse exército dos fantasmas aqui Para ter mais chances de lutar contra os orcs Que eu acho que só a infantaria aqui sem ser balanceada pelo Steel Face não vai dar muito certo Então eu vou botar, pediram para eu botar dois cavalheiros de hipogrifo Eu vou tentar né, embora nossa reina esteja uma beleza como sempre É, esse exército do Aurelio Eu estou quase querendo vir aqui pegar esse tesouro O problema é se esse barco voltar para cá Eu não quero lutar com esse cara Mas estamos em guerra com as outras três manadas, menos a que está no vórtice As outras três eu nem sei onde estão Então vamos ver o que vai acontecer, se eles vão vir para cima Eu não sei onde eles estão Provavelmente aqui no deserto, a Sombra Gor, não sei Tem corrupção de personagem aqui, mas pode ser exército do caos também Então eu não sei Então eu venho para cá, aqui a região é contra o lado né, então a gente vai ter reposição de qualquer jeito Vamos indo para cima da caveira ali para pegar o dinheiro Nunca vou ignorar o 20 mil de tesouro de graça Na verdade não é de graça, tem que lutar Então vai ter rebelião onde? Tem Pohoff? Menda de boa Provavelmente algum dos meus aliados vai derrubar aí a rebelião Tem que vir aqui ajudar os anões também a bater no gringor quanto antes Conseguir o exército do Eldon se recuperar aqui Tem que demora acho que seis turnos para recrutar um hipogrifo daqui né Fora que o recrutamento global é caro pra cacete Esse aqui é de pegas aí, quatro mil e quatrocentos para construir um desses E o Eldon ainda não tem os votos de cavaleiro ó Então eu não posso botar ainda unidades tão fortes Deixa eu ver se tem outra cavalaria que eu posso De onde pegas eu consigo Esses aqui também, causas fracasso, esses aqui também Eu vou colocar esses aqui ó, que são blindados, eles parecem ser bem fortes Só demora dois turnos para recrutar, quando eu pegar o tesouro vai ser bem de boa recrutar isso aí Então põe esse venerar a dama Vamos tirar esses lobos aqui então, eu vou substituir eles pelo exército Se a gente pegar o tesouro eu vou ter o dinheiro para recrutar pelo global Paladina chegou ali para dar uma explorada na região dos orcs Mas provavelmente tudo devastado, não sei nem se o Quick está vivo ainda Vou até prestar atenção aqui agora Para ver se tem algum scaven dessa região vivo Que poderia estar colonizando tudo Então ao meu ver o Quick morreu O Quick e o Clã Pestilence Na verdade com o Steel Fate qualquer scaven pode colonizar aquela região né Mas eu não sei se tem algum É, já chegou nas ações pequenas aqui então o Quick realmente já morreu Bom saber, ficar caçando scaven é tão chato quanto a Homensfera Quando eles estão com várias ruínas Só esse clã esquisito parece que está vivo dos scaven Também já estamos no turno 180 né Então não é para ter muita facção viva mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eles estão no Vortex também Essa outra tribo Agora essa tribo dos Machados Seminários aí eu não faço ideia Flagello Homem já sabia que estava lá Furachifre também está no Vortex aparentemente Brigando com os vassalos Adeus Vortex Ah, o exército aqui está vindo para cá Eu vou sofrer a tensão se eu vier para cá Então o que eu poderia fazer é vir pegar esse tesouro aqui Vamos lá Eu não quero passar perto daquele tesouro Vamos pela galera me esperando ali O dinheiro vai voltando aos pouquinhos aí Agora que a gente recuperou as cidades, né Coloca-se aí que aumenta o alcance de movimento Para a gente poder andar mais livremente Bom Remond Eu não queria mandar você para ajudar lá com os Orgas Então Bom Acho que eu vou mandar você para brigar com o Caos Mas aparentemente o Caos não está aqui Onde que eles estão atacando, velho? Deixa eu até ver se eles não estão dando a volta pelo mar aqui, né velho Porque... Vai aqui Aparentemente não O que eu poderia fazer é mandar o Borre Monge aqui Para tentar salvar alguma facção do Vortex, né Talvez você pegar uma cidade E aproveitar que eles estão perdendo tudo Porque aqui perto, aqui Os únicos inimigos que eu tenho mesmo É o Gringor Que aí eu quero mandar o Eldão Que é a história dele, né Ahn... E o Caos, né O restante a gente já bateu em tudo Norsk Norsk também já está bem fraca Já apanhou bastante E quem vai brigar com Norsk é o Aurélio, na El, né Então... O Arremond vai para o Vortex mesmo Então... Vamos voltar aqui para Mucilon E de lá você já pega aquele tesouro que tem no caminho E a gente vai para o Vortex Resolver aquela treta Duvido que eu chegue a tempo lá de salvar alguém, mas... A gente tenta Muitos são legenda Bom... As ruínas estão com os Totens dos Homens Fera Então... Com certeza não deve ter esquema por aqui Olha, galera Eu estou gravando esse vídeo É... Terça-feira, 12 de Março E eu vou encerrar a votação das próximas campanhas É... No sábado Só para a galera parar de spamar voto Então... Até sábado vocês irem para votar Não sei quanto esse episódio vai subir Mas... Sábado... Se já não for sábado A votação estaria encerrada, tá? Só para avisar aí Sábado... Nosso Aplausos 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 Boa, before the run. The lady grants you... Pena que não sobrou muito orca pra bater lá na região das Terras Devastadas Hermos do Oeste É, meu vassalo da Stahlia já era Fultuar no mar, se você manter o almoço na barriga, enquanto todo mundo se agorfando, a marinha é o seu lugar Mesma coisa pra maga, então vamos descer até o Barasa aqui, ver se a gente acha alguma coisa Tá, reis da tumba aqui, provavelmente vão querer se expandir pra essas ruínas, né Achei incrível eles não terem feito isso ainda Tá, aparentemente que o exército foi embora, mas essa névoa aqui eu não tenho visão dela Então com certeza ele deve estar por aqui Se eu fiesse pra cima do tesouro agora, não ia dar muito certo Então vem até aqui, a gente vai pegar esse tesouro mesmo, quem sabe até a gente pegue um bônus bom de batalha aí Bom, enfrentar a reis da tumba no torno 180 não vai ser uma coisa muito agradável, né Como vocês já devem imaginar Bom, deixa eu recrutando já uma dessas cavalarias que eu falei Só pra adiantar o processo aí Um dos tesouros a gente vai pegar, não é possível 2.300 pra esse aqui Hum, esse aqui só no nível 4 300 de renda, 10 de ordem pública Aqui dá pra conseguir esse aqui pra aumentar minha renda ainda mais também 900 É melhor recrutar tudo de uma vez né, vamos gastar o dinheiro que melhora na renda, é mais importante Melhor aqui o vinho Tá, passo o turno de novo Bom, no quesito limpar as ameaças que estavam à nossa volta, eu acho que a gente fez muito bem até, né Embora a gente não conseguiu fazer nossas cruzadas ainda Pô, a gente tem inimigos só muito longe daqui agora, dos nossos exércitos Então tá bem tranquilo até, eu diria Minha confiabilidade está aumentando Porque Zulfbor decidiu atacar Meus aliados, essa facção retardada que eu salvei pra nada Na real só tem Zulfbor de inimigo aqui né, que fez burrice Essas coisas só acontecem pra você perder a confiabilidade na diplomacia É bem comum na real, seu aliado fazer essas burris O Carlos está invadindo o mundo, aí o que um anão pensa? Eu vou atacar o Império É um gênio Mas eu realmente não faço ideia de onde que o Carlos está agora Então gente, na batalha final aqui da Bretonha, se me lembro bem Eu posso escolher entre que enfrentar o Caos ou os Orcs Então eu queria saber de vocês, o que vocês querem que eu enfrente? Vocês querem que eu enfrente as forças do Caos ou dos Orcs? Deixa aí nos comentários pra eu saber depois Que depois vai chegar na hora da batalha, eu vou ter que escolher sozinho, se vocês não escolherem O Grande Vorda se titubeia no próprio eixo E assim os ventos de magia oscilam perigosamente Provocando pressagem sinistra nos bruxos itinerantes do seu Império Que esbradam aos quatro ventos As copas temem seus auguros, portanto a liderança caiu em toda facção Perdemos seis lideranças por três turnos Eu não vou nem lutar entre esses turnos, então é diferente Olha só o que veio aqui Vamos pegar esse tesouro aqui Surge um Leviatã Uma torrinha de água puta que deu atrás da tona Carcaça deformada de um antigo Leviatã do mar Você pensa em enviar uma equipe para investigar quais segredos são escondidos nas entregas dessa fera, marinha Mas sua expedição implica em certos riscos Essas criaturas quando vivas são famosas por abrigar em parasitas do tamanho de lobos E até colônias de hominídeos aquáticos com dedos afiados Mesmo assim, talvez haja itens valiosos dentro das vísceras fétidas Vamos se aproximar da carcaça Se quer uma batalha bem pequena E a gente ganha aí dez mil de tesouro de boi, ah seis mil na real Gladiador Os soldados lutam melhor quando dependem disso para viver, não só sobreviver Agora a gente vem para cá Vamos vir para essa antes homensfera aqui Que vai que eles decidem atacar a gente, né? Ahn... Pro aurelio agora vamos colocar Temido e Renomado Para reduzir ainda mais a manutenção do exército dele Isso que salva a nossa... Nossa renda Aqui em você agora eu posso colocar a cavalaria Então pega aqui Então pega aqui Espaço para quatro cavalarias dessa, né? E isso aqui já está muito bom Depois eu troco duas dessa pelos cavalarias de hipogrifo Aí o exército já fica decente Assim que o exército ficar pronto a gente vai lá ajudar os anões As reis da tumba já estão colonizando aqui Então vamos vir aqui ó, cara com oito picos Vamos dar uma explorada por aqui Esse tem alguém tentando se expandir E os seus orcs estão muito focados tentando bater nos anões Pelo seu nível de força quantos exércitos você tem? O nível de força dele está igual ao meu Eu tenho três exércitos cheios Então ele tem três exércitos no mínimo É... Isso é um problema Mas aparentemente essa é a facção que está mais perto de mim Eu queria muito ter dinheiro para montar um exército com 19 cavalarias Pode ser de terrestre mesmo Só para... Azul for voar destruída Só para ser atropelando esses inimigos que pisam nas minhas terras Um... 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 Amém. Eu acho bem provável, eles não queriam lutar com um exército pequeno contra um exército cheio. Eles desembarcaram aqui, até se eu desembarcar aqui eles vão fugir de novo, então... Pera aí, para adiante o sub-level, coloca aqui para ele... Pode ser o bônus de investida agora, depois a gente põe em treinamento. Desembarcar atrás de vocês vai adiantar muito, vocês estão em guerra com os risos da tumba, então eu espero que eles botem vocês para correr. Em todo caso, a gente vai vir até aqui, na moralzinha, com quem não quer nada. Queria ir para um lugar que eu não sofro atenção na minha região do mar aqui. Pô, em toda região eu sofro atenção, menos na... Aqui também... Em toda a minha região eu sofro atenção, se eu piso para o lado, estou de boa. Só porque eu queria fazer uma reposição. E aí, complicou mesmo o jogo, então eu vim para cá. Vamos ficar aqui guardando caixão, até essas homiesferas decidirem sair da terra e vim brigar comigo. O próximo turno já está pronto aí, o exército do Eldão, por enquanto né. Até combina essa armadura desse cara aqui com os fantasmas, aparentemente. Eu vou fazer uma grita para construir isso aqui agora. Melhor isso daqui. Se bem que isso aqui tira a... Ah, não tira mais não né. É só no... Sem o Steel Freight. Porque antes quando você construía um, tirava a renda da outra. Se você construísse fazenda e depois indústria. Que bom que não está atirando agora. Pode ser por aqui mesmo, descer. A gente chega lá mais rápido. Acho que pelo menos essas duas facções aqui eu consigo salvar. Porque eu chego lá antes deles morrerem. Se bem que os homiesferas podem pular para o outro lado né. Então... A parte boa é que a gente pode colonizar umas cidades lá também. Mas quando os homiesferas estiverem vivos é meio arriscado. Então... Perdi metade do exército para colonizar uma cidade. Tá, o teclas de confederação. Então provavelmente não vai dar para salvar a Kotick mais. E por isso... Chegamos numa esfera. Agora eu vou desacelerar para ver o que eles vão fazer. Vocês vão encarar os rios da tumba Ou se eles vão fugir para o mar e morrer para mim Vamos ver Aparentemente essa facção tentou bater nesse exército Mas perdeu E agora eles mudaram para o acampamento escondido O que significa que eu posso pisar aqui e eu consigo atacar eles Excelente O que eu precisava Bom, os fantoches do caos foram destruídos, ainda bem Então, se eu vier aqui agora Dar um leve pisão aqui Eu posso destruir esse exército inteiro de graça Então vai arrasar os corações de outro Só para ter certeza que o exército vai morrer E eu não tenho o que perseguir de novo Porque eu não tenho alcance de movimento Espada do signo dourado Espada dourada concede ao usuário Precientemente a agilidade em batalha Que nenhum mortal deveria ter Agora a gente volta para o nosso mar aqui Já matamos um exército Destruindo um exército como ficou a força deles Ainda está quase igual para igual Então eles têm mais de três exércitos Tá, agora é o Dão Vamos lá ajudar os anões Então vem a passo acelerado para cá Vamos ter uma missão lá A gente vai pegar as cidades que a gente conseguir Que não seja importante para os anões, obviamente Pode construir isso daqui Melhora a cidade Boa remonde No próximo turno você alcança ali a caveira Então vai lá Pena que meu cavaleiro verde já estava funcionando Eu não estou usando o botão porque eu sei que está bugado Se não eu usava toda hora o cavaleiro verde Mas infelizmente né Dá para prever que estaria bugado Porque até você conseguir testar esse negócio do cavaleiro verde Você ia ter que jogar pelo menos uns 50 turnos na campanha Para pegar cavaleirismo E jogar mais de 50 turnos numa campanha Que você vai gravar é meio quebra clima Porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer Mesmas coisas acontecendo de maneira aleatória Não sei se eles foram destruídos Não sei que Kislev permanece em pé ali Nada do caos chegar Tinha falado que parece que Krakadkaki estava vivo ainda Não sei se foi nessa campanha Mas acho que eles estavam atacando Krakadkaki então Para estar demorando tanto para descer Um dia ainda faremos a campanha com os anões do norte lá gente É bem diferente dos anões do sul Obviamente tem as unidades iguais algumas né Mas eles tem as unidades especiais deles Até as guarnições A minha confiança voltou Excelente Eu não quero fazer aliança militar com você Se tivesse mais cidades por aqui Eu acho que eu aceitaria agora Só para ver onde o caos está Vamos ver se vai aparecer outro exército aqui Ah, nem sinal Então aquela facção deve estar com os outros exércitos na Lustria Mais provável Mas realmente não sobrou nada do Vorce hein Se os Elves estivessem construindo guarnição Quem sabe teriam sobrevivido a alguma cidade pelo menos Opa Gosta sim Uns bandidos aqui de Bernie Hoff E declaram guerra em todos os malditos da uma esfera Só não sei onde essa facção está Mas Boa sorte Só porque eu ia pegar a caveira agora Chegou aqui o exército desse cidadão Bom, eu sei que se eu começar a pegar essas cidades aqui Dessa província da Costa da Arábia Eu consigo libertar as outras facções bretonianas O problema Tá, você não tem aliado Você também não E você tem 13 povoados Com 13 povoados Você com certeza tem uns exércitos absurdamente fortes Numas pelo que eu estou vendo está fraca Porque só tem uma cidade Então o que eu vou fazer É vir aqui libertar essa facção Que fica em Alhaik Que eu acho que é os Cavaleiros de Órigo Vamos tentar, né Aparentemente não vai dar não O big exército de vocês está bem fraco Oito na guarnição só E eu tenho balista para atacar em um turno Não, dá sim A gente liberta a facção aí dos Cavaleiros de Órigo Tenta deixar eles um pouco fortes Vamos pegar aqui a Caveira Já lutamos essa batalha várias vezes nessa campanha E não precisamos fazer de novo Pergaminho de Drenage Pergaminho manchado e surrado Não pode ser segurado com as mãos Já que ele surga qualquer essência Inclusive poderes mágicos Agora a gente vai vir aqui em marcha mesmo E vamos lá tentar ajudar Não era bem esse tipo de cruzada no Wards Que eu estava esperando Aumentar 400 da renda É bastante Então pode aumentar Pode melhorar Pode melhorar esse aqui E aqui tem algum porto que dá para melhorar Já está no level 3 E aqui Está no level 3 também Então Vamos construir esse aqui Aqui Deixa eu ver Bom, esse aqui também dá uma renda bem pequena Mas não é muito interessante Poderia colocar os dois ali na real A fazenda e a tesselaria Já que aqui eu não vou fazer recrutamento E não afeta os dois É, vamos colocar Pode melhorar a guardação daqui também Melhora a força das torres também Próximo turno a gente alcança o Hayek Ninguém tentando pegar a cara com oito picos O gringo realmente está ocupado Tentando pegar caras a caraca Que é sempre muito difícil para os orques O Carl Franz está indo lá Batendo nos orques de Monte Bombay Muito bom Então ele está ajudando os anões Vindo por cima Eu estou ajudando os anões Vindo pelo oeste Vamos ver o que eu consigo fazer Os orques pegam na cidade aqui também Ah não, é Rochland É que a cor é quase igual Rochland também está pegando Umas terras aqui no meio Eu só sei que eu estou sem nenhum exército Nas minhas províncias Parece ser aquela invasão do Cabal Está ferrada Ainda bem que não apareceu Embora seria legal enfrentar ela Ainda bem que não apareceu Ok, tecnologia pesquisada Carpinteiros comissionados A madeira é um recurso abundante Mas as técnicas de carpintaria Ainda são raras e valiosas em Bertônia Comentou a renda gerada pelas indústrias de lenha Não sei se eu tenho muitas dessas Mas... muito bom Minha primeira pergunta é... Ah tá Quer dizer, ainda tem uma pergunta na real Aparentemente aqui... Eu não sei o que eles fizeram Mas... Aquele mod que criou uma aparência única para a cidade Aparentemente botou o penhasco negro embaixo da terra Não entendi muito bem o que aconteceu aqui Mas enfim... Mas enfim... Ah... Isso com certeza não está te acompanhando eles Porque eles conseguem se movimentar normalmente Aurelio... A gente tem aqui... Três reis da tumba para bater O exército está fraquinho até Mas nós vamos tentar aqui ajudar Nossos amigos bretonianos Eu vou só resolver também Só para acelerar o processo Bom... Cadê aqui a facção para libertar, mano? Do... Cavaleiro de Origo? Então é culpa, né? Já que é uma região adequada Até com isso a gente destruiu o Numas, né? Não, o Numas está vivo Como? Enfim, né? Bom, a Aurelio já está com a manutenção reduzida Vamos botar a Imortalidade Que eu demorei para colocar Mas agora eu vou colocar É... Põe... Isso aqui A gente vai reforçar o Raik, obviamente Tem um tesouro aqui agora na nossa cola Da caveira Muito bom Bom, a gente já é aliado, Teclas Você não quer deixar eu ver suas terras, então vamos fazer de defesa Vamos descer aqui Vamos descer aqui Não tem personagens aqui Espalhando corrupção Aqui também não Isso significa que eles ainda estão no meio do vordos Eu posso tentar pegar os portões Para impedir que eles fiquem avançando Só que até eu conseguir fortificar os portões Provavelmente eu vou ser atacado muito e perder o Exército Boy Monde inteiro Seria uma perda consideravelmente alta para acontecer nessa altura da campanha Melhor o porto primeiro Dá mais dinheiro Se eu recuperar o Exército Eu pego esse tesouro aqui da caveira Eu não sei onde Numus vai querer se matar agora Aparentemente ele só está em guerra comigo aqui de perto Então ele provavelmente vai procurar a minha facção E se matar na minha cidade Então deve ser em Fyrus, Cavaleiros de Orig Cavaleiros de Orig em Fyrus E os Enrantes de Tegg em Koffer Mas essa facção aqui está muito forte para atacar Com um exército só Então não quero testar A força deles É o Dão fazendo a cruzada de um homem só ali Porque é o que nossa manutenção permite Tivemos que dividir nossos exércitos em 3 lugares diferentes Para conseguir ajudar a galera Boa France Menos uma tribo de Orcs aí Para atrapalhar a gente Bom, está chegando na vez do Orcs aparecer também Torno 200 Eu acho que a invasão do Cabal, gente Diferente do Archeon Ela é baseada na força da sua facção Eu estou achando Ou na quantidade de províncias que você tem Porque lá apareceu na minha campanha de Mussilon Na minha campanha de Mussilon Quando eles apareceram Eu tinha todas as províncias do Vordes Algumas províncias de Nagaronde E toda a Bretônia Então tipo, era território pra caramba Quando eles apareceram Eu acho que é baseado em região Não, não é em força não Porque eu tenho força alta até daqui na Bretônia E nada deles aparecerem Então eu estou sofrendo o saco de dois exércitos Nossa, eu vou ter que correr daqui Foi muito inocente achar que os caras só tinham aquele exército Tudo bem que é um exército bem fraco na real Que eles tem aqui Se o meu exército tivesse recuperado Acho que eu até conseguiria brigar com eles Mesmo que eles façam um cerco Eu consigo correr qualquer coisa Então eu vou ficar aqui recuperando mesmo Tem algum ritual que me ajude Não tem nada que dar reposição Bom, aqui é a região adequada Então a maior reposição que eu vou ter é aqui mesmo Fica aí Bom, eu não faço ideia de onde que vai vir essa homensfera Então vamos vir aqui pro primeiro portão mesmo Opa, opa, opa Crass, você está precisando de uma ajuda aí Vem aí, Crass, eles vão correr assim que eu chegar perto Espero que ele só tenha esse exército 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 Continua essa aproximada aí Quero pouco a gente vai encontrar uns orcos pra pisar em cima Mas muito estranho esse negócio do penhasco negro Eu estava achando estranho que eu não estava aparecendo na cidade aqui Ela está aqui embaixo escondida Essa aparência dela escondeu a cidade embaixo da terra Eu acho que é só porque está no nível máximo No nível máximo ficou assim Agora no nível 1 é normal Melhor isso daqui Melhor isso daqui 3 exércitos cheios escondidos Assim, do nada Como? Bom, eles estão montando na esfinge também A esfinge eu não vou conseguir derrubar Eu acho Reis da tumba Ideal se enfrentar eles no começo da campanha Chegou no final Ferrou Eu não quero nem imaginar os exércitos que aquele reino das dunas tem Com 13 cidades em torno de 180 Uma rebelião do Manfred ali na Indergeckenhof que apareceu Mas vou ter que esperar eles bater na minha cidade Pra aceitar a aliança militar com os anões Olha, já que eles querem pagar Se a gente ver o que está acontecendo ali na província Vou ter que esperar eles bater na guarnição pra atacar Porque não tem exército ali E o império está meio ocupado Tá, parece que eles já alcançaram a minha cidade Então eu não vou poder recuperar mais exército Então acho que eu vou dar o fora mesmo Eu estou num porto, então dá pra fugir ainda Não esperava que eles iam ter tanto exército assim pra brigar comigo Se eu soubesse que não ia dar pra libertar a facção dos cavaleiros de órigo ali Eu não tinha atacado Vamos ver se esses aqui vão querer correr agora que a gente chegou perto Ou se eles vão querer vir pra cima de mim Correram né, velho Bater em elf é fácil Quero ver batendo em exército peritoniano Acampamento escondido Eu poderia ir em marcha até lá e bater em todos eles Juntos Fui atacado pelos acarias e os trapalhões Tá, eu posso fugir ainda É... Põe investida Se a gente atacar esse exército aqui que está sozinho A gente até tem chance de bater nele Talvez até mais do que se os outros chegarem perto Se eu matar tudo tem que resolver automático né Valente, coragem insana, claramente rolou um duplo um Gladiador, soldados lutam melhor quando dependem disso para viver, não só sobreviver Ahm... Não tem nada que dar reposição né Literalmente não tem nada que dar reposição É, com um exército nessa força que está aqui eu acho que ainda dá pra bater em um exército Já que o da esfinge foi embora Não ganha algum atributo porque aquele ali é o senhor lendário da facção Acho que não né Bom, o mínimo vamos esperar e ver o que dá né Bom, a remonde a gente ainda não vai alcançar onde eles se esconderam Mas eu acho que a gente chega perto Muito bem, eu vou Opa, na real não Bom gente Vocês sabem que eu vou resolver para matar a esfinge inteira né Então desculpa aí Se eu for lutar isso aqui não vou conseguir matar todos E eu quero destruir os hemisférios A gema do venda de dragão A gema do venda de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário Helorgondrax A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava Estatelou-se sobre a sala de jantar dos raflings na hora da ceia Tá, menos uma facção aí de uma esfera gente Muito bom Crácia é nóis hein Vou pegar essas tropas aqui para parar de causar atrito Mas eu salvei eles, então eles vão me agradecer Bom, esse aqui seria muito bom porque vai ajudar a resistência dos nossos cavaleiros É que a gente vai lutar bastante agora Vamos fazer esse ritual aqui Assim eles vão ficar um pouquinho mais fortes do que eles já estão Agora tem essa outra facção aqui que está no vórtice ainda Tem mais duas aqui né, mas uma já foi Só queria algum lugar para repor meu exército Que no caso seria o portão ali Eldão chegou perto agora dos orcs Agora podemos parar de usar marcha Mas o gringo não parece estar muito forte não Porque o único exército que eu consigo ver dele é aquele ali Um pinhasco negro não tem ninguém Do nada passou um mosquito aqui na minha frente E sumiu Acho que é um alienígena Ué Estou até uma alucinação já Tanto a minha esfera na minha vida Estou até uma alucinação Fizeram o circo de novo Só que um dos exércitos foi para o mar agora Tá, vieram atacar aqui a rebelião Muito bom Vou criar o tesouro só Se não é a guarnição não tem problema Eu esqueci só de desacelerar na vez da uma esfera que eu estava procurando mosquito Mas eu lembro que eles estavam perto do portão, então provavelmente eles vão querer vir para cima Já que a gente estava machucado, duvido que eles não vão querer vir para cima Olha só, eles estão em guerra com Malekith também Você tem noção que eles atacaram um portão, que teoricamente até no nível 1 do portão para os elfos, a conexão é sinistra E eles não perderam uma unidade Eu recupero mais se ficar aqui esperando eles chegarem Então vamos ficar acampados ali até eles se aproximarem quando eles vão mexer no Eldão lá Que está na hora do exército dele brilhar Demorou, mas é agora Na verdade não é agora não, porque a gente não alcança ainda O Gríngor tem Orques Negros no exército dele, que já não é uma coisa muito boa Mas nós viemos aqui para enfrentar ele, então está de boa O Barqvar nos odeia Aqueles que são inimigos dos anões, do império Primeiro que eles declaram em guerra na gente também Vem aqui, ataca as unidades do Gríngor, tenta Não conseguiu Está aqui no exército do Aurelio Não dá para a gente recuperar as unidades Se a gente resolvesse aqui a gente ia perder praticamente o exército inteiro Mas acredito que só com a cavalaria dá para eu bater na maior parte do exército aqui Então vamos lutar Bora lá Ok, é um exército sem monstros, mas ainda assim eles vão poder invocar o Ushtab lá quando eles estiverem perdendo Então vamos ter que tomar cuidado Vamos deixar toda a infantaria machucada aqui atrás da nossa artilharia Provavelmente eles vão invocar os monstros aqui Mas eu quero estar preparado Então vamos botar os Arqueiros aqui A infantaria fica aqui Cavaleiros Errantes fica aqui Vocês três ficam aqui A gente vai atacar todos eles como a gente conseguir O Paladino obviamente fica aqui, que eu sempre esqueço O Aurelio Pode ficar junto com essa galera aqui Ainda tem uma guarnição para chegar ali Mas também está bem machucada então não vai ajudar muito Não deu tempo deles se recuperarem Vamos ir para cima aqui Mas não tem nenhum Arqueiro para atrapalhar a gente Vamos começar pulando no meio dessa galera aqui O que é isso? Temos isso aqui agora pra usar, que a gente pode usar o manto da senhora, mas por enquanto tá bem de boa, não precisa. Vamos pra outro grupo que esse aqui já tá derretendo. E chamar atenção do exército dele. Ah é, agora eles estão vindo pra brincar com a gente. Vamos usar uma alma da discord pra atrapalhar todo mundo. Vamos usar o manto da senhora nessa galera aqui. Uma da dama na real. Arqueiros, mira na galera que tá com vida cheia que tá vindo pra cima aqui. Eles invocaram os stabs, então volta todos os cavaleiros aqui. Vocês aqui agora que eles invocaram os stabs, sai fora muito, senão vocês vão morrer. Vai lá pegar os stabs galera. Recua aqui. Acho difícil vai ser tirar a cavalaria dali agora. Mas vou tentar, vou mandar até a terrestre lá pra ajudar. Quem conseguir chegar primeiro... Oh os hipogrifos chegaram, beleza. Os hipogrifos tem vantagem pra lutar contra eles. Esse era o único Tugum-fu que secionou na manga, agora já era. Já derreteram, vamos ajudar ali agora. Vamos após a arma da discord de novo. Com certeza! Não era pra vocês estarem lutando na real né. Eu esqueci até que eu tinha uma maga gente. Tch, tch. Tch, sério mesmo. Sério mesmo. Quando tem 40 unidades eu sempre fico perdido. A gente acabou. Agora que eu lembrei que tinha uma maga. Eu só queria tirar umas cavaleiras de pegas daqui. Entendi! Vem paz! Vou preparar uma investida decente para não ficar preso lá. Vocês podem atirar flecha na galera, não precisa ficar esperando eu dar ordem. As flechas indo para o outro sol... Acabou para vocês né? Só falta um exército agora. Ainda consegui preservar a minha infantaria que estava machucada, eu acho. Até agora pode parar de tirar flecha. Vitória incontestável. Ok, vamos executar os prisioneiros. Agora só falta um. Garimpeiro, alguns de nós só tem esse desejo por ouro ou pedras preciosas. É uma maldição ou uma benção, ninguém realmente sabe. Mas esse personagem definitivamente tem febre por ouro. Devotou o rei Tutankhanut. Renda gerada por minas de ouro, mas 20% na região local. Apenas que aqui não tem uma mina de ouro né? Bom, vou deixar o exército dele ficar sofrendo atrição aí. A gente vai recuperando o exército aqui. Porque provavelmente ele vai querer subir aqui também para atacar a gente. Melhor estar aqui. Guarnição, construir uma aqui que não tem ainda. Melhor estar aqui. Aumentar a reina girada pela região. O bossão eu não vou mexer, como eu já expliquei. Não quero colonizar o portão sabendo que tem uma esfera espalhada por todas as regiões aqui. Mas eu não ligaria de ter os portões não para defender o vorto se precisar. Deixando os eus colonizar o resto. Eldão, acho que eu já não posso mexer nesse turno né? É, não. Vamos passar mais um turno aqui, para a gente encerrar. E na próxima parte começa a brigar com os orcs, para valer agora. Que eu me lembro, acho que o máximo de exércitos que vocês conseguem fazer com todas as tecnologias, mais o negócio da seita mortuária que eles podem fazer. Que aumenta um exército. Eu acho que o máximo que eles conseguem ter é oito exércitos. Eu acho. Tem em torno aí de 160 unidades para a gente brigar né? Dinastia Rakaaf entrando na minha província. A senhora Bronsted diz que o exército está ali do lado ainda, eu vi pelo mapinha ali. Vamos acelerar aqui, vamos ver o que esses homens serão fazer. Que maravilha, tem um exército do lado da minha cidade aqui. Que não apareceu até agora. Ai facção chata né velho, não tem nem o que falar. Já vou pular naquele acampamento ali também, vou matar ele. Vixe, mais um exército vindo aqui agora. Por isso eu tenho que voltar para me defender né? É muita diversão, matar uma esfera. Pelo que tiraram o mod que nerfava eles que eu usei em alguma coletânea aí que eu não lembro qual. Tá, mas gente eu vou encerrar essa parte por aqui então. Eu só vou encerrar lá perto dos homens esferas para eu não esquecer. Então eu não posso esquecer que tem um exército aqui. Deixa eu só botar o ponto aqui. Da maga. Coloca... Vai ferir mesmo o que dá para colocar. Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Bom Remond. E tchau.